Cheguei meus amores, bora almoçar! Vamos almoçar, sextou meus amores e olha só o que eu trouxe pra almoçar com vocês hoje Gente, hoje aqui eu preparei aqui um frango cozido, tá? Com machixe e quiabo Bastante pimenta E também fiz um pirão, gente, hoje eu fiz um pirão, viu? Ó, fiz um pirãozinho aqui pra acompanhar Um tempo que eu não como um pirãozinho, hein? Deixa eu acertar o prato aqui, gente, coloquei o negócio aqui embaixo Pra ficar melhor pra vocês verem Vamos colocar o beijatinho E vamos embora comer, né? R$12,37 Ó, machixe Hummm Quiabo Aqui eu já coloquei as partes que eu gosto, ó Que é essa Uma dá, né? Pirãozinho aqui embaixo Olha só, gente Hummm Vendido? Hummm Ainda bastante Outra É Foi É É É É G G G G G G G Ó o machichinho Ó o pezinho da galinha Esse pé aqui Essa galinha aqui O pé dela tá muito pequenininho Às vezes a gente compra uma galinha e um frango Que vem uns pésão grandes, né? E esse aqui, os dois é pequenininho Mas tá bom, gente Coelhinho de louro Aí desculpando o barulho aí, tá, meus amores? Desculpando aí porque aqui é assim mesmo Essa horagem de almoço É uma beça Olha só Tá bem pertinho Pra fazer Vontade em vocês Ei, Laia Olha Quem de vocês gosta de asa Asinha da galinha Hum 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 De almoço Muito bom Asa da galinha Com o pé Sobre o cu Costelinha Eita Como que me acaba Aí hoje não quis arroz, não Só esse pirãozinho Mais tarde, né? Eita 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 Gente, que o dia que eu fui no mercado, Falei a culpa das misturas das frutas que eu tava precisando do carro. Vocês entenderam? Falei que fui fazer compra naquele dia no mercado. Vou comprar a mistura, né? E umas frutas e verduras que tava faltando. O que é que eu tô batendo? Eu já comprei uma coisa. Comprei que eu vou gravar pra vocês. Temperando. Como é que eu faço certinho. E comendo, lógico, né? Eu amo. Uma coisa que eu amo. E quando eu vi... Resolvi comprar. Esse pirão tá de vinho. Resolvi comprar pra gravar pra vocês. Sabe o que é? Quer saber o que é? É isso aqui, ó. Comprei. Um quilo e pouquinho. Acho que dei mais de quilo. De pé de galinha. De pé de galinha. Pra fazer. Pra mostrar pra vocês. Como é que eu faço. Tempelinho, né? Que eu gosto certinho. Não tem erro, não. E comendo, né, gente? Eu amo pé de galinha. Quem de vocês gosta de pé de galinha? Hum? Deixa nos comentários. Que você gosta de pé de galinha, não. Também a gente não gosta, né? Mas quem eu conheço muito, a gente te ama. Aí eu vou fazer. Tá no molhinho assim, sabe? Hum? Fazer igual o Natan. Vai ser uma comilona triste. Pois é. Gente, eu paguei. Quanto é que custa? Na cidade de vocês? Um quilo do pé da galinha. Quanto que custa? Um quilo aqui, esse dia, tava custando 10 reais. Deu 11 reais um pouquinho. Quase 12. Porque deu mais pouquinho de quilo, né? Um quilo e um mais bexelinha. E a pescoço também, lá, pra vender. Aqui onde eu moro, gente, eu só não encontro uma coisa que não vende da galinha. Assim. Cortadinho, separadinho, né? É a carcaça. Que pra cá não vende. Não vende mesmo. Carcaça é bom pra comer. Comer assim. Guisadinho. Na sopa é uma delícia. Fazer canja é uma delícia. Mas pra cá não vende. Eu vejo meus amigos falando. Ah, eu comprei, né? Comprou no mercado. Carcaça, documento. Mas aqui eu tenho vontade e não acho. Aí o carcaça que eu faço daqui mesmo dos franques. Mas vender no mercado não vende. Pois é, meus amores. Meu almoço de hoje foi esse. Comi tudo. Raspei o prato, como sempre. Tá uma delícia. Espero que vocês gostem do vídeo. Ah, vai desculpando ver o barulho aí. Mas hoje eu resolvi estar gravando aqui pra vocês que tá um calor tremendo aqui. Já se vai chover. Tá nublado, nublado, nublado. Deixa eu ver se dá pra ver. Pera aí. Não dá pra ver direito. Dá pra ver pra imagem, né? Tá nublado aqui. Previsão de chuva, tempestade pra cá, pra São Paulo. Né? Tomara que seja uma chuva leve. Negócio de tempestade. Ah, pra lá. Então. Aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Tá? Ficam todos com Deus. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um beijo, um cheiro no coração. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.